Inveja sofre, vem do meu progresso, na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço, fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já vi que é boizão, 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão, porque nem todos celebram com a minha alegria Dentro da mala, contando forte, dentro da sala